salve salve rapaziada como é que vocês estão tranquilidade de boa aquele abraço com força é nóis tamo junto rapaziada no vídeo de hoje eu tô trazendo download para vocês aí né de quem tiver interesse em estar participando do comboio aberto com os inscritos que eu vou estar realizando aí no dia 17 de março de 2024 às 21h30 da noite tá eu tô trazendo compilado de mods que no caso são os mods que serão utilizados lá no comboio beleza o que seria um compilado compilado são vários mods unificados em um mod só já vou explicar melhor isso para vocês tá é a galera que faz comboio aí sabe o quão é chato ficar sincronizando mods e acertando sequência isso é aquilo né isso é chato demais eu já tive problema com isso e eu tentando melhorar minha experiência em estar fazendo um comboio né tentando melhorar tanto a minha experiência quanto a experiência de quem tem interesse em estar participando comigo nesse comboio do dia 17 do de março de 2024 né que acontece eu fui e fiz um compilado para mods tá vendo aí ó no caso aqui rapaziada é esse comboio ele será composto um comboio por apenas dois mods um mapa e o compilado para comboio olha só que legal para vocês ver será um um comboio que terá apenas dois mods né é eu escolhi justamente o mapa dourado pro porque ele é apenas um arquivo é um mapa que é bem leve e ele tem vários trechos tops de aqui e rodar nele beleza é o comboio aqui né vou explicar melhor para vocês que o que que é o compilado para comboio no caso seria aqui ó um mod que junta vários modos é ao mesmo tempo aqui tá vendo ó quando ele é ativo aqui no gerente de modos ele adiciona o jogo né no caso eu vou ler aqui ó é o resumo que eu deixei aqui não na descrição dele ó compilado para comboio esse compilado de modos adicionar o jogo os cinco seguintes modos câmara hd mod que altera o comportamento da câmera no da margem pode que tira os donos do jogo no caso esse mod moda margem porque é o seguinte né tanto se eu tiver fazendo uma live até mesmo um comboio ou um comboio em live que que acontece se toda vez que que dá um dano no meu caminhão que ele ficar desligando aquele né tiver aqueles problemas no jogo de quando dá dano no caminho ou precisar ficar indo na oficina não sai nem o comboio e nem a live então por isso que eu uso bastante esse no da margem ele adiciona também aqui o meu pack de rodas 1.5 ele adiciona também aqui o mercedes bens actros 2014 e adiciona também aqui a granel do rando beleza então quando é adicionada que esse compilado para mod ele adiciona cinco modos dentro do jogo porém eu só preciso ativar um mod aqui no gerente de modos eu acredito que isso vai facilitar muito aí para a galera que tiver interesse de participar comigo até mesmo quem vê esse vídeo depois que já foi o comboio ou se vê antes do comboio e não quiser participar do comboio comigo mas achar interessante a ideia quiser testar esse compilado para comboio fiquem à vontade beleza e é isso aí vou entrar dentro do jogo para mostrar para vocês vocês viram ali né que tá no caso aqui ativo mapa dourado pro compilado para comboio a gente vai entrar dentro do jogo e vamos ver o que aqui tanto que mudou lá no caso os modos foram adicionados né no caso aqui ó ele adiciona aqui o mercedes-benz actros 2014 adicionei as rodas tá vendo ó as rodas aqui ó e eu tenho no da margem e adiciona também aqui a granel da zona rando top demais em chique do bacanizado ó várias opções de tampa várias opções aí de chassi beleza e também né a câmera ali que a gente vai ver que agora dentro do jogo aí ela modificando e aí vocês viram mercedes-benz actros funcionando perfeitamente eu vou chamar na seta aqui ó já vou arrancar com ele estamos com uma entrega aqui de apenas sete quilómetros dá para fazer ela tranquilamente bora acelerar esse negócio aqui top hein olha ele vindo aí de câmera cinematográfica olha aqui para vocês verem levantando poeirão mercedes-benz actros todo vermelho a frente aí cromada lindo maravilhoso hein você tá doido ó quatro pata arqueado carregada aqui de cal olha só para vocês verem conjunto na qualidade hein rapaziada se liga só hein eu já chamo na seta ó saída aqui top demais eu vou pegar aqui a a rodovia né o tapetão preto bora acelerar em você tá doido ó você não tá na boa qualidade hein se liga só hein galera focando linda elegante aquela repitada top na hora de fazer a troca de marcha ó essa câmera cinematográfica rapaziada ela é linda hein mano só que tem que tomar cuidado aqui ela é meio armadilha mas ela é linda mano ó se tiver um caminhão devagar aqui tem que dá para ir ó bom bonito para caramba conjuntão aí é o ex-conjuntão que vai estar sendo feito com o oito no dia 17 de março de 2024 as 21h30 aí beleza fazer essa viagem aqui rapidinho ó cinco quilômetros acelera acelera temos mais uma rotatória aqui a frente essa vou fazer de câmera interna eu vou dando uma tocadinha aqui no freio eu vou reduzir a marcha aqui na quinta que é o suficiente certinho ela me quente giros boa garoto eu vou dar um lugarzinho aqui na rotatória moralzinha dá certo aqui que eu vou sair dessa rotatória aí é caro vai caro vai vai que eu vou acelerar aqui carro eu achei que é uma sétima aqui eu tô acima do limite de velocidade ali agora já já deu limite local que eu cheguei aqui outra rotatória aqui opa tem um busão aí ó deixa eu dar uma segurada aqui boa acelerou puxou a cesta aí garoto deixa eu já pegar aqui o piscalerta já virar aqui conversão um pouco mais delicada vamos dizer assim né puxar uma quarta aí ó pode ser que esse carro ia pegar lá na traseira da granel lá em mano aí boa passou a bancinha nós entra aqui na moralzinha aí garoto tudo certo tudo na moralzinha ali aqui o local da entrega pra cá hein ó bonca linda hein rapaziada bonca linda hein acho que o local da entrega é tem que dar a volta aqui né imagina o mercedão hein chegou na qualidade que nem na empresa hein ah já lembrei onde que é aqui mano olha aqui não vai passar onde que ficam os carros aqui olha senão um perigo hein ainda bem que não tem nenhum carro estacionado aqui tá vendo ó na minha esquerda aqui ó se não ia dar ruim se não ia dar ruim agora aqui tem que ir mais devagar um pouquinho hein puxar uma terceirinha tá cuidado pra não pegar aqui na câmera fria bom tem espaço aqui também né aí onde que é o local aqui ó vou fazer de câmera externa mesmo rapaziada o vídeo não ficar muito longo obrigado pro gente que é bom nada hein tá tudo volante agora brigouzinho da precisar de uma manobradinha aqui ainda hein vamos ver aí ó precisou mesmo tem a coisa que mais precisou aí começou de um lado a manobra e terminou do outro começou ao contrário e terminou a favor tá bom não tem problema não parede que tá atrapalhando ó ó ó parede atrapalha ó ae lá ó ficou verdinho só vou alinhar pra deixar bonita a manobra aí garoto ó fica certo aí rapaz deixa eu pôr o câmera zero aqui que é mais fácil aí ó deixar o freio de mão desligar rapaziada então é isso daí esse aí foi o vídeo de hoje eu espero que goste espero ter ajudado e contribuído com a diversão de vocês trazendo essa gameplay quem tiver interesse aí em estar participando do comboio no dia 17 de março de 2024 às 21h30 fique à vontade para baixar aí o compilado e entrar lá junto com a gente lá na hora do comboio beleza se não for inscrito se inscreve no canal deixe seu like visita nosso site é nóis tamo junto aquele abraço com força valeu e fui a gente e aí e aí Obrigado.